A exposição solidária está sendo realizada em uma galeria do Teatro Municipal. São mais de 20 obras entre telas e esculturas, que foram doadas por artistas uberlandenses. Existe um preço sugerido para todas as obras, mas que aceita-se proposta também. A ideia é a gente vender o máximo de obra com o maior valor arrecadado para o hospital. O diretor de cultura do município enalteceu a exposição principalmente pelo valor solidário. Ele, inclusive, doou uma obra para ser exposta. Isso é um autorretrato, um autorretrato que eu fiz, partindo de um trabalho que pode ser mais acessível ao grande público. E todos nós cedemos com grande prazer. A exposição acontece até o dia 22 de dezembro e a entrada é gratuita. Toda a renda das vendas das telas e esculturas será revertida para o Hospital do Câncer. A ideia foi de mobilizar um número maior de artistas e fazer uma exposição coletiva, de forma que a gente pudesse ajudar alguma entidade de Uberlândia. Eu acho que o que representa mais Uberlândia aqui é que ajuda toda a região ao Hospital do Câncer. Acho que tudo que puder fazer para o Hospital do Câncer, eu acho que é pouco. Acho que as empresas se mobilizarem, todo mundo que puder contribuir, venha visitar a exposição, adquirir as obras que vai estar ajudando o hospital. E o pessoal precisa de verdade mesmo. Música 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 Música